Música Foi nessa cidade de Vagem Grande que fica a 133 quilômetros e meio de Codó que aconteceu o assalto a um morador da cidade. A polícia militar de Codó já sabe que o Rodrigues, ele que é da cidade de Vagem Grande, ele trouxe a moto por essa estrada que é uma MA. Só que o Rodrigues esqueceu que a moto que ele estava, estava monitorada. E foi uma troca de informações da PM de Vagem Grande com a PM de Codó que foi dado o resultado desse assalto. Era nesta rua que fica no bairro Trisidela que a moto estava em uma oficina. Quando chegou um grupo de águias que fica aqui no batalhão da cidade de Codó. Segundo informações, o acusado tentava tirar o rastreador. Só que deu tempo para que o grupo águia de Codó conseguisse encontrar a moto. O homem que é acusado de fazer esse assalto na cidade de Vagem Grande tem 23 anos de idade. Ele foi identificado sendo o Rodrigues Fernandes da Silva. Com ele também foi encontrado esta arma de fogo que, segundo ele, ele usou no assalto na cidade para levar a moto. Também a arma estava com munições, sendo que um dos projetos já tinha sido defragrado. Este é o sargento que estava de serviço assim que trocou informações com a PM de Vagem Grande. O sargento falou a nossa reportagem. Nessa hora da manhã, chegou aqui o nosso copom, a informação é de um roubo de uma moto de Vagem Grande. A moto tinha rastreador. Aí, pelo que foi passado pelo copom, passaram o link. Aí, conseguiram localizar onde se encontrava a moto. Aí, a ocorrência foi passada pelo ocupamento Águia, os cavaleiros de aço, de local até na rua Marco Rocha, onde se encontrava a moto na oficina, justamente com um suspeito. Aí, foi abordado. Aí, a moto foi secada lá, como foi passada pelo copom, uma titana, escuro vermelha. E o indivíduo se encontrava na próxima. Foi abordado, escutava a cama de fogo e foi feito o procedimento legal. O mesmo foi conduzido da delegacia, o delegado fez o procedimento. A nossa reportagem não conseguiu falar com o suspeito do assalto à mão armada na cidade de Vagem Grande. E nem com o advogado do Rodrigues. A nossa reportagem não conseguiu falar com o suspeito do assalto à mão armada na cidade de Vagem Grande.